Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Fala, galerinha guerreira. Tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Altemir e esta é a série de resumo das obras de leitura obrigatória da UFO, a Federal de Uberlândia. No vídeo de hoje nós vamos resumir e analisar o livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Vem comigo! A Rosa do Povo é um livro de poema. Os alunos estão mais acostumados com a leitura de narrativas onde é preciso prestar atenção ao enredo, aos personagens, o foco narrativo, o tempo e o espaço da ação. Mas e quando se trata de um livro de poesia? O que você precisa observar e prestar atenção? O que pode ser cobrado na prova? Bom, o mais provável é que um poema ou um fragmento de poema esteja reproduzido na prova, para que você leia e responda perguntas. Então, você não precisa decorar os principais poemas como alguns alunos chegam a imaginar. Agora, para poder ler e entender estes poemas e responder as questões, você precisa de informações gerais sobre a obra e sobre o seu autor, bem como o contexto em que estes poemas foram produzidos. E é isso que eu vou te passar neste vídeo. Primeiramente, vamos falar da estrutura deste livro. O livro Rosa do Povo é composto por 55 poemas, sendo a maioria poemas longos, alternando o uso de versos livres, sem métrica regular, e versos metrificados. Presta bem atenção nisso. Os vestibulares adoram fazer questões envolvendo a estrutura formal de um poema. Um outro aspecto que você precisa prestar atenção é o contexto sociocultural em que esta obra foi produzida. Os 55 poemas que compõem esta obra foram escritos entre 1943 e 1945. Nesse período, o Brasil vivia sob o regime do Estado Novo, ditadura imposta por Getúlio Vargas a partir de 1937. O mundo, por sua vez, vivia os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. À medida que as cidades eram libertadas pelas forças aliadas, vinham à tona histórias e imagens do nazismo. E esses horrores da guerra são o tema principal dos poemas desse livro. Em termos de ideologia, o socialismo se consolidava, principalmente entre os artistas e intelectuais. Uma outra coisa que você precisa ter em mente quando for ler um livro de poesia é a trajetória biográfica do autor. Drummond começou a escrever e publicar as suas obras influenciado pelas ideias propostas pela Semana da Arte Moderna. Seus primeiros livros se identificam com o primeiro tempo do modernismo brasileiro. Depois, na sua fase mais madura, ele começou a se identificar com o modernismo do segundo tempo, aquele que é localizado entre 1930 e 1945, onde a literatura se voltava para os dramas sociais. O livro Rosa do Povo se encaixa nesta segunda fase. Nela, o poeta mostra um posicionamento crítico e engajado, produzindo uma poesia que denuncia as injustiças sociais, principalmente aquelas produzidas pela ditadura e pela guerra. Ao lado desses dramas sociais, os poemas desse livro também trazem uma mensagem de esperança. A poesia, representada simbolicamente pela flor, a rosa do título, funciona como um símbolo de resistência que persiste em brotar e trazer a esperança de um futuro melhor. Por fim, é necessário que você entenda que a leitura de uma obra de poesia requer paciência e persistência. Como dizia João Cabral de Melo Neto, um poema lido uma única vez é um poema mal lido. Escolha alguns poemas do livro e faça uma leitura analítica, compreensiva, considerando os aspectos que eu ressaltei acima. Assim, você estará preparado para fazer o mesmo com o poema que te for apresentado na hora da prova. Bom, pessoal, com essa explicação que eu passei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na prova do vestibular. Mas, olha, a forma como eu passo essas informações aqui é bem resumida. Não dá para passar todos os pontos que o vestibular realmente cobra, justamente por causa do tempo. Para vocês terem uma ideia, a análise completa que eu fiz dessa obra, lá no site do vestibular, tem mais de uma hora de duração em videoaula. Isso sem contar os exercícios do modelo da prova, o material em PDF para você baixar e a monitoria individual para tirar dúvidas comigo até o dia da prova. Se você quiser ter acesso a tudo isso e turbinar a sua preparação para o vestibular, basta clicar no link que está no descritivo desse vídeo ou então entrar direto no site vestibular.com.br Bom, gente, eu espero que eu tenha te ajudado. E não esqueça de se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os vídeos de todas as obras da UFO que eu vou liberando ao longo das próximas semanas. Um abraço!